O imperador de Portugal Não conhece a história do imperador de Portugal? Era um camponês que tinha uma dívida e um dia a filha embarcou para o estupolo para tentar pagar a dívida. Todos os dias o desgraçado ia esperar a filha ao cais e quando fizeram troça dele ele disse que estava à espera da filha da imperatriz de Portugal. Então as pessoas tratavam-o com respeito porque ele era o imperador de Portugal e depois morreu. Não percebe a semelhança? A semelhança é que tu achas que tens uma dívida estás angustiado com a dívida mas não queres que tenha uma pena de vida. Na verdade eu tinha feito pequenas colaborações em projetos de peças curtas ou encomendas de espetáculos também muito específicos mas nenhum desses textos era um texto longo e nenhum desses textos tirando os textos do projeto Urgências e mais outros três que eu tinha inéditos e que tinham algumas afinidades com esses foram publicados em livro. Esses de facto foram publicados num livro chamado Nada de Dois mas é muito diferente escrever uma peça de uma hora e meia enfim, portanto nesse sentido não faço questão de anunciar que é a minha estreia mas é verdade que nunca fiz propriamente nada assim antes. Esta peça não é sobre a Suécia mas sobre uma ideia da Suécia tem a ver com o facto de haver um imaginário sueco literário, político e outro e teatral também que foi muito importante para mim tem muito a ver com o facto de eu ser eu ter nascido nos anos 70 onde a Suécia tinha uma presença no imaginário europeu muito forte mas o que me interessava visto que não há nenhuma referência à Suécia atual nem a nenhum outro país que não a Suécia o que me interessava era essa própria ideia de facto do paraíso interessava muito a ideia do paraíso digamos que há duas versões do paraíso uma que não me interessa isto é, interessa-me intelectualmente mas não me interessaria escrever sobre ela porque não tenho nenhuma relação de nenhuma natureza com ela que é a ideia não democrática de paraíso vamos dizer, o paraíso soviético, etc isso para mim é um assunto tão evidente que não gera sequer a minha curiosidade e depois o outro modelo que é um paraíso democrático um paraíso em liberdade não há nenhuma dúvida que a Suécia era uma democracia não há nenhuma dúvida que na Suécia havia liberdade no sentido amplo e jurídico do termo mas ao mesmo tempo isso interessou-me muito e isso conduziu-me muito a ter interesse em escrever sobre a Suécia que é a quantidade de pessoas que se, suecos e não suecos que se sentiam profundamente incomodadas não necessariamente com esses triunfos do que era a Suécia em termos de direitos laborais de segurança social, de tudo isso mas do reverso da medalha que era, se quiseres o conformismo uma certa uniformização um estado totalmente paternalista, etc e eu fui-me deparando com o primeiro de todos foi o poema do Ekalov que eu encontrei numa tradução de Vasco Graça Moura do Gunnar Ekalov que é um dos grandes poetas modernistas suecos e que está referido no texto e os outros dois foram dois textos um deles está referido e o outro está implícito na peça de dois de duas muito conhecidas figuras da esquerda ocidental a Susan Sontag e o Hans Magnus Hansenberger que escreveram textos um chamado Carta da Suécia e outro chamado Otono Sueco textos muitíssimo críticos ou seja vindo de pessoas de quem era a supor que teriam simpatia e que tinham simpatia teórica pelo modelo sueco foram suficientemente críticos para notar sobretudo as disfunções e as notas falsas e uma como se fosse uma espécie de paraíso em que ninguém estava feliz e isso eu achei isso extremamente curioso porque de facto sobretudo para nós que somos do Sul e pobres do Sul da Europa nós olhamos para esses países ainda hoje como sendo enfim países que conseguiram o que nós nunca conseguimos Continua-se o mesmo radical que a Erzsens Jó agora não é apenas na política é em tudo exigências impossíveis obstinações sem tréguas exigências razoáveis Se vir-se qualquer livro sobre a história da Suécia no século XX aparece salta da página a palavra consenso decisões consensuais opiniões consensuais o consenso o consenso a partir de certo de certo nível torna-se incomodativo é bom que haja um consenso mínimo dos valores constitucionais do sistema político em que vivemos mas um sistema em que as pessoas estão ou têm que estar de acordo sobre tudo é de certa forma opressivo e de facto começaram a aparecer livros e há um livro que eu também cito que saiu em Portugal nos anos 70 que se chama mesmo o novo totalitarismo enfim é uma palavra um bocado carregada para se referir com os totalitarismos que houve no século XX evidentemente que foram totalitarismos homicidas não é disso que estamos a falar mas totalitarismo num sentido que não é que não é falso é no sentido em que o Estado naquele modelo e naquela fase daquele modelo estava presente em todos os aspectos da vida ou seja não era possível fazer uma vida independente do Estado como o Estado como era entendido que o Estado era benévolo por natureza então tudo tinha que passar pelo Estado e digamos que o falhanço dos paraísos que eram os paraísos vamos tipificar esquematizar os paraísos fascistas e comunistas para mim era evidente mas e o paraíso democrático existia? Não o que eu queria era fazer o confronto entre uma ilha onde está uma pessoa que se retirou do mundo e há uns ecos da ilha onde o Bergman viveu e depois onde chegam pessoas que não estão lá habitualmente portanto que obrigam essa personagem a voltar ao mundo do qual se tinha retirado e pareceu-me assim que me sei a escrever pareceu-me que o casamento seria uma boa circunstância por duas razões em primeiro lugar porque de facto nos casamentos acontecem coisas estranhas e o casamento é também uma celebração de uma coisa não diria paradisíaca mas boa para quem casa com gosto e com vontade onde de facto acontecem descarrilamentos vários e portanto havia essa ideia de contrapor uma ideia de felicidade que é a ideia de casamento para todos os efeitos com coisas que podem correr mal nesse percurso isso por um lado por outro lado o casamento é na verdade um na verdade é um funeral para o protagonista porque é a filha tirando o amigo que é um que é uma espécie de partenero mudo com o que ele tem lá na ilha mas a filha é a última ligação dele com o mundo e o casamento da filha embora não haja uma cultura entre eles mas o casamento da filha é como que a perda do último laço que ele tem ou seja ele já não dá aulas já se divorciou não tem outros filhos e a filha seria a última ligação do mundo e por isso há um tremendo abatimento dele em relação à ideia da filha não só da filha casar mas com mas casar com alguém que ele acha que é o exemplar o exemplo da lavagem ao cérebro social-democrata alguém que diz que tudo que as coisas são como são não podem ser de outra maneira e é uma coisa que sucede-se a outra não há nada como fugir e também não há grande mistério nem grande complicação ele diz as pessoas são muito complicadas mas isto é tudo muito simples gente casa tem filhos depois morre paga impostos e pronto é assim uma vida absolutamente sem nenhum aditivo não é e então o casamento da filha com alguém que representa de certa forma esse tipo de mentalidade é para ele é para o Eggerman a estocada final e daí esse abatimento e depois o epílogo é um pouco mais esperançoso afimar não tropa e de facto o casamento que surgiu como uma ideia de congregar pessoas numa situação é que vou aparecer uma digamos assim um paralelo muito útil para a ideia de vamos celebrar o paraíso só que não se o Bergman não vos serve fiquem com os sociólogos o Bergman pode ser o que quiser mas tem obrigações de falar sobre as referências de uma peça de teatro e esta tem várias podem ter duas funções tem uma função útil que é serem reconhecidas como tal e portanto têm que ser descodificáveis e depois há as outras em que estão lá como ou como divertimento nem que seja divertimento só o meu ou então como ruído de fundo por exemplo há uma cena enfim é uma cena entrecortada em que eles estão a jogar ping-pong e dizem nomes de cineastas e de atrizes e é completamente irrelevante saber quem são mas essas coisas não são muito importantes na verdade muitas delas podem ser retiradas sem que se perca nada mas dá muito gozo fazer essa rede de alusões Atrizes Gabi Tulip Kuh Anderson Ariat Anderson David Björk Anita Talvez a personagem com quem eu me identifico mais seja o Stromberg sim porque tem uma atitude mais nessa altura ele diz qualquer coisa como não é textualmente isto mas ele diz uma pessoa pode revoltar só pode estar pacificada eu prefiro estar pacificada mas isso sou eu como na minha personalidade não é revoltado há qualquer coisa nessa personagem do Stromberg de aceitar a vida tal como ela e é que me é simpática ao mesmo tempo é uma é uma personagem e aí aí não me quero muito projetar nele ou chegar à idade dele com essa conclusão que que passou ao lado da vida ele próprio diz que está a falar de quando era atleta e diz fiquei em segundo lugar porque não estava destinado a ficar em primeiro não era para mim e portanto é uma pessoa que chega a uma ideia de felicidade neste caso a felicidade pessoal pedindo pouco da vida para mim estar em segundo lugar é ótimo nem eu conseguia mais do que isso e portanto tenho sentimentos divididos em relação à personagem e à minha identificação com a personagem porque simpatizo com com um certo lado zen dele pelo menos exteriormente zen é também uma personagem melancólica na maneira como aceita ter ficado aquém e muitas daquelas personagens são personagens que ficaram aquém por exemplo o estudante brilhante que nunca fez a tese ou o professor aparentemente popular mas que foi corrido na universidade sabe-se lá porque nem é explicado mas não é difícil imaginar muitas razões para correr com aquele professor os casamentos casar com a pessoa que não era a pessoa ideal etc mas na verdade há mais do que identificar-me com personagens eu identifico-me com frases há ali algumas opiniões chamemos de políticas do protagonista com que eu me identifico outras não até porque ele leva tudo ao exagero mas a personalidade dele é totalmente estranha aliás interessa-me muito porque conheço muitas pessoas pessoas assim pessoas que eu concordo teoricamente mas depois estragam tudo porque são tão radicais na maneira como expõem os seus argumentos que perdem a razão facilmente pelo exagero e pelo absurdo mas há algumas frases sobre coisas muito pequenas que não têm interesse nenhum para ninguém mas que eu de repente dava para mim a escrever uma frase que era mais autobiográfica do que qualquer das histórias ou das personagens sei lá e não gostaram de pedir sempre o costume ou tirar uma fotografia de 20 em 20 anos coisas coisas que eu reconheço no meu dia-a-dia que estavam lá e que eu não escrevi nenhuma delas a pensar que só que depois de escrever isto sou eu paciência mas não tem importância nenhuma sou eu como podia não ser não há nenhuma necessidade de alguém ter isso em conta escrevi depois diverti-me com isso mas é completamente irrelevante é um divertimento Primeiro se vais sempre ao mesmo no restaurante a tua escolha do prato já está cometida na escolha do restaurante além do mais que eu falo o que tu mais gostas é de ir ao restaurante conhecido que tem mostrado rei a lenda e pediu o costume a minha abordagem ao teatro que é abordagem a outros géneros também é será que há alguma coisa que só pode ser teatro ou podia ser outra coisa geralmente isso interessa e em alguns casos em autores que me interessam particularmente era difícil que fossem outra coisa e aliás eram todos autores que escreveu noutros géneros nomeadamente ficção por exemplo eu gosto muito do Beckett mas dificilmente se pode confundir a ficção do Beckett com o teatro do Beckett tem registros que são realmente próprios do meio a que se destinam talvez no caso de Tchenkov não seja tão nítido porque de facto há alguns contos que podiam ser peças de teatro e vice-versa mas há qualquer coisa que por exemplo não tem que ser não tem que ser teatro mas são mas podiam ser sei lá argumentos cinematográficos por exemplo eu gosto muito um dos cineastros que eu gosto mais e que tem esse lado de Tchenkovian também é o Romer eu acho fascinante a ideia de uma pessoa ir ao cinema ouvir um grupo de pessoas a falar durante 90 minutos em que às vezes a ação é quase nada e o claro que se pode fazer um romance assim mas um romance a não ser os romances mais vanguardistas tendem a exigir uma intriga que estruture minimamente pode não ser há pessoas que fazem há romances muito curtos há romances muito digressivos há alguns livros da Margaret Thurras etc mas essa possibilidade por exemplo de pôr só pessoas a conversar e do o ritmo e a ondulação ser as vozes o vai e vem das conversas eu acho que que há algum que há algum do teatro que mais me interessa é esse porque é esse o registro mais apropriado ou um dos registros mais apropriados ao teatro mas há evidentemente teatro que não tem nada a ver com isso há teatro com enredos densíssimos há teatro muito por exemplo há teatro em que a palavra é uma palavra densamente literária por exemplo nas peças de Tchekov é muito difícil dizer isso porque boa parte daquelas coisas em si mesmas são banalidades não são tiradas a gente não vê uma não vê uma uma peça de Tchekov como vê uma peça do Shakespeare que fica esmagado toda a linguagem como é que ele encontrou esta formulação esmagadora não é isso não é isso é são ninharias reconhecíveis mas que têm uma força incrível claro que é preciso quanto mais quanto mais um autor escreve ninharias mais importante é que os atores e os encenadores sejam bons por exemplo é muito fácil fazer mal de Tchekov porque de facto pode parecer uma ninharia e não é o Shakespeare às vezes mesmo quando é mal pelo menos no original o texto é tão magnético que bom a gente pode-se até a certo ponto esquecer do que está a ver a razão pela qual certo género se adequa mais a um certo tópico a um certo discurso é ligeiramente misteriosa mas mas eu quando 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 encontro essa adequação identifico logo e consigo dizer isto só podia ser teatro isto é uma ideia de teatro ou pelo menos o teatro que me interessa há muito teatro aliás tendencialmente cada vez mais teatro que não me interessa eu tenho uma relação com o teatro que é assumidamente literário ou seja o teatro que não é literatura não tenho nada contra já que não é literatura mas não é o teatro que me interessa claramente portanto o teatro para mim é um género literário um género literário de palco não é para ler só embora eu leia muito teatro e portanto se me disserem há uma peça de teatro mas o texto não interessa nada eu não recuso intelectualmente essa noção mas não tenho vontade de ir ver isso porque não é não é meu entendimento de teatro se calhar sou uma relíquia do passado é possível mas claramente todos somos não é? senhora Germano diz coisa eu tenho um gosto muito grande pelo teatro intimista no qual o Strindberg foi uma figura muito importante ou seja gosto de ver espetáculos com poucos atores em salas pequenas dá-se a coincidência do teatro de câmara ser o teatro que mais adequadamente explora os temas que me interessam e dá-se o caso adicional de para os teatros ser ótimo fazer peças com poucos atores e poucos meios e portanto junta-se digamos assim o útil ao agradável de facto se eu pensar agora se me dissessem quais são as dez peças que queres traduzir falando da tradução seriam todas assim porque de facto é para aí que me sem prejuízo gostar de outras não tendem a ser peças com com três horas e meia e cinquenta personagens não tendem a ser tem a ver com com a minha com o meu gosto pessoal com a minha propensão com a minha com a certa ideia de certo minimalismo de que gosto as minhas referências são essencialmente anglo-saxónicas é verdade mas no caso do no caso do teatro o Trindberg é claramente uma delas deixa-me pensar se há alguém com a mesma importância para mim sim em alguns casos há peças não todas mas há peças do Pirandel que são igualmente importantes para mim um dos temas do Pirandel por acaso é um tema sobre o qual eu gostava de escrever sobre no fundo a pergunta do Pilatos que é o que é verdade é um tema que me interessa muitíssimo portanto desde logo o Pirandelo e o Strindberg mas há outros há de vez em quando há dramaturgos por exemplo de outros séculos que não têm muito a ver ou que só têm parcialmente a ver com isto por exemplo gosto muito de Marivaux que há qualquer coisa é uma coisa entre o Marivaux e o Romero pequenos equívocos amorosos etc mas apesar de tudo não é bem a mesma coisa são peças um bocadinho mais expansivas mas mas sim não há não há muito não tenho muito interesse embora tenha interesse como espectador não tenho muito interesse por um teatro de outra natureza não tenho muito interesse pelo sei lá o canon do século XX o Brecht o Lorca etc são cineastros são dramaturgos que por diferentes razões eu admiro mas friamente aliás há um caso até típico e que é curioso porque vi a peça recentemente aqui no São João que é o O'Neill cujo teatro não me interessa por aí além exceto a longa jornada para a noite que é digamos assim é um teatro de câmera mas em versão XL porque é tão intenso é tão longo é tão autobiográfico que é quase insuportável no bom sentido da palavra digamos assim mas a boa parte do teatro do O'Neill não me interessa há um dramaturgo que eu nunca traduzi gostava de traduzir que é o Sam Shepard porque tem um certo fascínio pelo alegado projeto do Sam Shepard de escrever peças de teatro como se nunca tivesse lido uma peça de teatro ou seja ele faz questão de não ter citações alusões é como se só houvesse relações humanas em bruto e não fossem mediadas pela literatura nós sabemos que isso é impossível há escritores que escondem isso melhor que outros mas o Sam Shepard parece que está sempre a falar da matéria bruta das peças e não de mediações literárias ou artísticas ou de ilusões e há peças do Shepard que eu acho fantásticas mas me impressiona nestas fotografias é uma coisa de todas as coisas que eu faço acho que tipicamente a coisa que eu mais gosto é aquela de que menos gente liga que é a poesia é de longe aquilo em que eu tenho mais empenho é de longe aquilo que eu tenho menos reconhecimento e não há nenhum e não há nenhum problema nisso ou seja não me sinto não me sinto nada penalizado por isso por exemplo se se escrevesse como escrevo nos jornais e não tivesse feedback nenhum do que escrevo sentir-me um pouco inquieto quer dizer que não estou a fazer isto bem porque apesar de tudo isto na poesia isso acontece e não portanto seria se só pudesse escrever alguma coisa seria a poesia seria uma má notícia para a minha editora mas sim acho que era aliás não tenho dúvida nenhuma que era porque é que ele é assim? que era o o o o o o o o Obrigado.